Equipe Tribunal Funk É a melhor de todas A original Estamos retornando Tribunal Funk Você veio, eu tô preso, fui pra júri popular Com fé em Deus a nossa liberdade vai chegar E pra justiça somos só um preso ou um velho Sou renascido, cruz vermelho na praça do borão A minha mãe tá lá no céu e as minhas três placinhas Tô com aliado no borão fumando uma bombinha Mas quando abre a vista, amigo, eu só lamento Sonho que estou na faça, mas eu tô no sofrimento Tem nada no seu juízo, um dia nós vamos embora Ninguém nasce aqui dentro e vai chegar a nossa hora Quando chegar a liberdade dos amigos meus E a liberdade minha eu vou agradecer a Deus Quando eu sair boto um fonte do planeta de dois Ai que saudade do borão bato do plano de dois Ai que saudade do borão bato do plano de dois Quando sair boto um fonte do planeta de dois Ai que saudade do borão bato do plano de dois Ai que saudade do borão bato do plano de dois Ai que saudade do borão bato do plano de dois Vamos vencer, iludido sobre a distância Eu vejo o dia passando, não quero nem lembrar A noite vai chegar e eu vou me despertar Me despertar de um sonho intenso sobrenatural Um desacerto no sistema, isso foi fatal Fatalidade de honrar sua reputação Se envolvendo e deixando nós na solidão Agora os cara tão bolado, tão catando mil grau Rapaziada na saudade, sempre na moral Tirando um lazer e saindo com as gatinhas Agora tem o shopping, olha só, mordendo a linha Eu sei meu mano tá sofrendo lá do outro lado Numa neurose na muralha, nosso aliado O cara é sinistro, um dia ele vai embora Quando chegar a hora dele, ele vai dar a glória Quando ela chegar, eu vou agradecer a Deus Ai, que saudade do Danilo e dos amigos meus Ai, que saudade do Danilo e dos amigos meus Ai, que saudade do Mutati e dos amigos meus Vem amigos, vem com a canção São João, na chaparra, no lado do canção O BNH é renascido, os três pacição Dentro do Tabatuba é aliado, sangue e pão Antônia, Nova, Sinta, Jabacara e Jaú Médicos, 70, Margarida e Bicaru Os mano são mil graus, eu sei que eles tão além O BNH formou com a gente agora, eu sei As três paciência tá mil graus, a mulher é professora O BNH tem aliado, sim, tem sorda A proteção de os amigos também de fuzil No Rio de Janeiro, coloco nós, tu nem viu Quando ela chegar, eu vou agradecer a Deus Ai, que saudade do Danilo e dos amigos meus Ai, que saudade do Danilo e dos amigos meus Quando ela chegar, eu vou agradecer a Deus Mais que saudade do Danilo e dos amigos meus Mas que saudade do Danilo e dos amigos meus Ai, que saudade do Danilo e dos amigos meus Ai, que saudade do Danilo e dos amigos meus Danilo e dos amigos meus Demorou fumar, cigarros de Bob Marley Legaliza DJ Hoje é mistério, mas que mistério Eu peço abrê-lo e hoje eu falo sério Digo também que é de abalar A legalização que na baixa da bandeira é Legalizando que tá tudo se pegando Com você fuma um baseado e fica alombrado Aventura só são para o botão Porque dentro de casa eu também vou legalizar é Eu peço a todos para o que fica estando Para não ter nenhum policial por perto Digo então, amigos são que bom Mandamos a mensagem do fundo do coração Se liga, se liga, legalizei de trás pra frente eu vou dizer Então é agora que é de abalar Samamba e a aviação e o penhão Ah, não tem ganhão, hein? Ababora, São João e Aranhão Morro da divisa, marapé e risco não é Se não são Jorge, o brilhante O marido aqui também é gruta forte O pulmão, o baldeiro, a vila, o pão, não tem Se liga a lei, se liga a lei Legalizei de trás pra frente eu vou dizer O ministério, mas que mistério Eu peço apelo e hoje eu falo sério Digo também que é de abalar A legalização que na baixa da bandeira Legalizando fica tudo sossegado O mundo bate errado e fica alombrado A vizinhança não vai aguentar Porque dentro de casa eu também vou legalizar Eu peço a todos para que fique esperto Para não ter nenhum policial por perto Digo então, amigo seu que bom Mandamos a mensagem do fundo do coração Se liga a lei, se liga a lei Legalizei de trás pra frente eu vou dizer Quero ouvir, vamo lá Legalizei de trás pra frente eu vou dizer É mó viagem, demorou fumar Cigarro de Bob Marley É mó viagem, demorou fumar Cigarro de Bob Marley Música 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 E sempre te tem, não quero nem pensar, se foram pra não voltar Estão em outra dimensão, sempre a nos olhar, podia estar aqui, pra conversar do passado Tocar a mão e um abraço, ficar lado a lado, os dedos que foram com o céu, o vento com o véu Não conseguia enxergar, aquilo era cruel, o destino é traçado, como a morte levou Saco, Tonho, Misa, Hélio, Droga e Vagô Amigos do que te protejam, aonde quer que esteja, oramos por vocês Pedimos pra ficar comigo, e ser o meu amigo, e sempre te ter Amigos do que te protejam, aonde quer que esteja, oramos por vocês Pedimos pra ficar comigo, e ser o meu amigo, e sempre te ter E sempre te ter E sempre te ter Pedimos pra ficar comigo, e sempre te ter Pedimos pra ficar só somos nós, somos do adianto, não somos playboys Tretas, espessas, petecas na mesa, as petecas da sociedade Procurando a sua metade, divulgamos com simplicidade Somos um bem para a sociedade, gostamos da nossa cidade Que ela alcança a criatividade, nossos amigos de verdade Sabemos que tem dignidade, porque os vermelhas somos nós Nós temos um lema abaixar da voz O cara não mexer comigo, não vira um teu inimigo Porque os vermelhas não já era, a nossa ideia ainda impera O cara não mexer comigo, não vira um teu inimigo Porque os vermelhas não já era, a nossa ideia ainda impera Fazemos de tudo para gozar, o nosso lema é a paz inteira A nossa vida é forte, desejamos boa sorte Para o nosso susto tá forte, e é assim que nós vamos cantar E nós não temos onde morar, agora nós vamos explicar Tá na correria aqui fora, pode cair lá dentro Salve pra todos das praças, e os que estão no sofrimento Robinson, Frank, Nadinho, Betinho, Vicente, Neguinho Sempre estarão com Deus, e nunca estando sozinho Fica tranquilo amigo, um dia tu vai embora Quem nasceu aí dentro, e vai chegar a sua hora Sendo assim que os vermelhas são os nós, nós temos um lema abaixando a voz Cala não mexa comigo, não vira ter inimigo A cruz vermelha não gera, a nossa ideia ainda impera Cala não mexa comigo, não vira ter inimigo A cruz vermelha não gera, a nossa ideia ainda impera Nós somos o bonde que eu não sou meu, somos o bonde que joga Caçadores de cica, pegadores de mulher Caçadores de cica, pegadores de mulher Formamos o bonde que já é Caçadores de cica, pegadores de mulher Caçadores de cica, pegadores de mulher Estamos retornando, viemos comunicar Alguma coisa que da mente queremos lembrar Finistros da antiga, não estamos de bobeira Viemos pra curtir os bailes, cantar a noite inteira E a molecadinha sabe o que é preto que é branco Nos bailes funk também fala se pega espanco Mas isso tá fora, esses papos de guerra O que impera é a paz, violência já era Não temos que temer, complexo é lazer E no refrão se jogue agora que você vai ver Viemos pra cantar, não deixe pra depois E mergulharam de cabeça pro Fala de D2 Viemos pra cantar, não deixe pra depois E mergulharam de cabeça pro Fala de D2 Inventei do sistema, essa tenta um problema O dia a dia é embaçado, você sabe o lema Também olhe pro lado, tome muito cuidado Os inimigos te rodeiam assim, saia de lado Acabou o futebol, e os jogos constantes Agora é luxo, a quebrada é chão, sem ter elegante Ele que nos ajuda, minha mãe que agradece E toda noite nossa reza sempre fortalece Viemos pra cantar, não deixe pra depois E mergulharam de cabeça pro Fala de D2 Viemos pra cantar, não deixe pra depois E mergulharam de cabeça pro Fala de D2 Só pedi uma coisa, vou começar agora Vou confirmar todas as quebradas que não estão de fora D2 está no ar, se liga, lê, lombra BNH, deixa o amor e se eu rolar Dragão e Bitaru, Tonga e o Jaú Beito no bossito, a poquetó e o bossu Mano de São João, praia é sangue bom Morrinho, Santo Antônio, Vila, Sônia, Fiação O somão boia vem, junto com o areião Cátia, Puan, Voturuá, não tem vacilação Beco da Batubá, tranquilo pra fumar Setenta, Margarida, Comporta e Fatima Fontanói, Progresso, Divisa e Meia 3 Marabé, Vila, São Jorge, Via do Canal 3 Cota 200 e Ciri, Vila, Natal Pacheco, Jockey, Clube, Sabuó, Pantanal As três próximas vem, finalizando a bola Oi, dá licença, meus amigos, tamo saindo fora Viemos pra cantar, não deixe falar depois E mergulharam de cabeça pro Fala de D2 Viemos pra cantar, não deixe falar depois E mergulharam de cabeça pro Fala de D2 Toca, topô, na hora do pé da perna PNH, pra cima, pegadores de flecheta Toca, topô, na hora do pé da perna PNH, pra cima, pegadores de flecheta Tá tranquilo? Daquele jeito, aliado É sinistro? Com certeza Tá bolado Caramba Tô bolado Assim eu digo E me concentro Depois eu junto coisas boas Que estão no pensamento Manda fuma pra ali E é do borradinha E vai comprar um colô Me contem cinquenta folhinhas Tô coadiador Com baseador Odiados de sangue Com só cara concentuador Tem que segurar a onda Fumar até a ponta E se focar na bissativa Enrolar uma bomba Tobolador, 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 Tobolado Legalizamos sim, tranquilidade em vão É certo crime, não é creme, não tem conspiração A eva invadiu A eva invadiu todo o nosso Brasil Tem gente que experimentou Deu dois pira e embolou Vai, seca por lá Tu não sabe chegar Querendo fugir da real Não venha contrariar O surgimento Da lombra é um sistema Variando os sentimentos Retardando o esquema Tobolador, 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 Tobolado Nossas viagem, se faz mensagem SX é humilde, é a pura realidade Eu legalizo sempre, fumaça vai pra mente Enrola outro baseado, se tiver muita gente Já tá bolador, o vazio é dor Passa a goma, acende logo Demorou, fica longa Eu tô até gostando Dessa ocasião Tô bolado, tá bolado Todo mundo no salão Tô bolador, tô bolador Tô bolador, tô bolado Tô bolador, tô bolador Tô bolador, tô bolado Assim eu te coro e me concentro Depois eu junto coisas boas que estão no pensamento Vamos sumar pra ali e é do borrachinha E vai comprar um colo, me contem 50 folhinhas Tô bolador, com baseador Rodeado, rodeados de sangue bom, só cara concentuador Tem que segurar a onda, fumar até a ponta Se for cannabis ativa, já enrola uma bomba Tô bolador, tô bolador Tô bolador, tô bolado Tô bolador, tô bolador Tô bolador, tô bolador Aê, tô saindo fora aí, falou rapaziada É o fim da longa, tá ligado? Eu sou o diabo, ó quem me chamou Eu sou o diabo, ó quem me chamou LNH3, escadinha, avançamos o criador Eu sou o diabo, ó quem me chamou LNH3, escadinha, avançamos o criador Um balô, remo, o funk é do criador Mas um balô, remo, o funk é do criador Um balô, remo, o funk é do criador Um balô, remo, o funk do criador O funk vem surgindo como uma só poluá Uma plantura, tem bala, um pássaro a voar Essa gente sofreradora, agora vai me escutar Eu sou o MC Danilo, vou bem a legalizar Um balô, remo, o funk é do criador Um balô, remo, o funk é do criador Mas um balô, remo, o funk é do criador Um balô, remo, o funk é do criador Se esse tu é funk na mente, o mestre de exposição Solte o corpo, vem com a gente, com o Fabinho no refrão Complexo do lado do ar, três escadas, barracão A praça e a revés que o Botafogo é decisão Um balô, remo, o funk é do criador Um balô, remo, o funk é do criador Mas o valor é amor, o fã do Criador Tão muito de copiar, mas chegamos humildemente Registraram, carimbaram, fiquei de cabeça quente Irmão junto aos meus amigos, um dia onde nem estão E fui lá no quadriladeiro, só pra visitar Mas o valor é amor, o fã que é do Criador Mas o valor é amor, o fã que é do Criador Mas o valor é amor, o fã que é do Criador Mas o valor é amor, o fã do Criador Vão andar na pele do Criador, masqueta das mais faladas Dos malucos que é firmeza, todas as gatas que a bala Começo com bom retiro, ganha grande a criação O cp lá da divisa, a palmar e o areião Paqueta, gota, duzentos, aveia do canal três Sabo, Almorro, São Bento, Pantanal e meia três Caldeirão, Vila, São Jorge, Matarida e o setenta PNH Tão bombonha, nova cintura e o quarenta O golão de São Paulo, que fica na zona sul Todos dobrainha do Jau e Vitaru E esse foi nosso mencigo, quero ver tu embalar O embalo, embalando, mas embalo vai remar O fã que é do Criador Mas embalou, meu amor, o funk é do criador Mas embalou, meu amor, o funk é do criador Se tu é pão pela mente, o mestre de exposição Solte o corpo, vem com a gente, no fabinho, no refrão Complexo do lado, arroba, desescada, barracão A praça e aremesto, bota fogo, é decisão Mas embalou, meu amor, o funk é do criador E na fronteira do andiô, o funk é do criador Mas o Andres transimou, o funk é do criador Mas embalou, meu amor, o funk é do criador Rema, remador, rema, rema, remador Vacilou, remou Passando em frente a igreja, um pastor me chamou E falou para mim que eu era sofredor Eu falei para ele que eram amigos meus Que não estavam aqui e estavam com Deus Eu pedi para ele de me ajudar Ele falou acende a velha e comece a orar Depois disso, me abenço, obrigado pastor Ele falou que Deus agora nos abençoou Danilo e Fabio e a Baixada Santista Já aceitaram Jesus, falta você aceitar Um bom de lado, sofrimento, os manos do Datá Já aceitaram Jesus, falta você aceitar Temporal, plano 2 e o B, Cuba, Cuba Já aceitaram Jesus, falta você aceitar A três placinha, todos os manos que sempre estão lá Já aceitaram Jesus, falta você aceitar Bem na Gal, o canal 5, o bairro aparecidão Já aceitaram Jesus, falta você aceitar Renascido, tubarão, P2, B, Cuba, Cuba Já aceitaram Jesus, falta você aceitar Já aceitaram Jesus, falta você aceitar Já aceitaram Jesus, falta você aceitar Renascido, tubarão, P2, B, Cuba, Cuba Já aceitaram Jesus, falta você aceitar É mó viagem É mó viagem Demorou fumar, nega, futebol me manda Demorou fumar, nega, futebol me manda É mó viagem É mó viagem Demorou fumar, nega, futebol me manda Demorou fumar, nega, futebol me manda É mó viagem É mó viagem Demorou fumar, nega, futebol me manda Demorou fumar, liga Rutebol Pimar É mó viagem É mó viagem Demorou fumar, liga Rutebol Pimar Demorou fumar, liga Rutebol Pimar É mó viagem É mó viagem Demorou fumar, liga Rutebol Pimar Demorou fumar, liga Rutebol Pimar É mó viagem É mó viagem Demorou fumar, liga Rutebol Pimar Demorou fumar, liga Rutebol Pimar É mó viagem É mó viagem Demorou fumar, liga Rutebol Pimar Demorou fumar, liga Rutebol Pimar É mó viagem É mó viagem Demorou fumar, liga Rutebol Pimar Demorou fumar, liga Rutebol Pimar É mó viagem Demorou fumar, liga Rutebol Pimar Demorou fumar, me garro de volta e se der Agora já é, o bonde fumou, baixada sem queção no quebra quebrou Agora já é, já pode fumar, nós fomos do barro a parecidá Agora já é, o bonde fumou, baixada sem queção no quebra quebrou Agora já é, já pode fumar, nós fomos do barro a parecidá É o sinistro da antiga, maluco Humildemente nós cortamos sangue porque nós gostamos de desabafar É o Danilo e o Fabinho lá do complexo do VNH A molecada aqui de 10 anos já sabe o que é preto, o que é branco O que é violência, dinheiro no bolso ou um assalto a banco De vida ingrata que agora vivemos nesse final de milênio Tá tudo mudando, contrariando, vamos agir quanto tempo E o futebol da rapaziada e da molecadinha era muito importante Acabou o campo, acabou o esporte, a choque senta elegante E os moradores da comunidade já tá em situação constrangedora Já depretaram, vão acabar com a faça da mãe protetora Mas com tudo isso nós vamos vivendo e vamos superando o tempo passado E a tristeza e felicidade é fica que saia de lado A nossa ideia é maravilhosa e tá todo mundo aplaudindo Já sacudiu, já explodiu e o novo já tá surgindo Não esqueceram, sei que lembraram e não deixaram pra depois E mergulharam, foram de cabeça, hoje o nosso planeta é doido Não esqueceram, sei que lembraram e não deixaram pra depois E mergulharam, foram de cabeça, hoje o nosso planeta é doido Só no dia a dia tá na poveria, sei que tudo tá de graça, amigo Tome cuidado, olhe pro lado, sempre existe inimigo Tu sabe que esse balu de briga é claro que não tá com nada Como disseram, está para o baile no lema de uma namorada Após influências ocorrem em todos os pares da nossa cidade Por esse motivo a nossa fase está em necessidade Inveja que vai, inimigos que vem, pra nós são todos ninguém Não tem razão, exceto o irmão, melhores dias virão Tudo que faço na vida é um amigo, ele que nos fortalece Nos dá saúde e nos inspira, sei que de nós não se esquece E mergulharam, sei que lembraram e não deixaram pra depois E mergulharam, foram de cabeça, hoje o nosso planeta é doido E mergulharam, sei que lembraram e não deixaram pra depois E mergulharam, foram de cabeça, hoje o nosso planeta é doido Nós começamos, mandamos gerar para todas as quebradas que formam bons Praça D10, fogo a Loreão, e com os malucos do ponte E nesse bonde parceiro eu falo, não minto, só tem disposição Vila São Bento, Cd, sem mercado, de Quio, Caldeirão Vila Progress, o Morro, Nova Cida, e o Tudala do Beco E com os Vila, daí já vai para, São Baiato, Bitancredo México, 70, Vila Margarida, e a Vila Batmã Caratapuã, Voturuá, o Maita e Divisar Já ouve Taru, galera do Tonga, e Sabuó e Pantanal Solta 200, Vila Esperança, Vila Natal e Pica-Pau Já de Casteiro, e Norte Vim, e os bandos de São João De Santo Antônio, Itaprainha, e do Morria São de Bom Aviação, isso é vampaia, finalizando por formar Com o Renascido, e as testadas, lado complexo do BNH Não esqueceram, sei que lembraram, e não deixaram pra depois Os folhos mergulharam, folhos de cabeça, foi do nosso planeta e dedos Não esqueceram, sei que lembraram, e não deixaram pra depois Os folhos mergulharam, folhos de cabeça, foi do nosso planeta e dedos Qualquer religião, eu sou mais Jesus Cristo Ele tem a sexta-feira, os colunos do meu O nome do Pai, do Filho, e o Espírito Santo O nome do Pai, do Filho, e o Espírito Santo Valeu, amigo Entre Deus e o Diabo, eu fiquei com Deus Ele fez as três pra si, protegeu, amigos meus O nosso funk é nota mil A galera aplaudiu O qual é se tu não viu O todo mundo conferiu Esse não contareou Certo é em Deus, Jesus Cristo É valor, é amor O outro funk é do Criador O outro funk é nota mil A galera aplaudiu O qual é se tu não viu O todo mundo conferiu Esse não contareou Certo é em Deus, Jesus Cristo É valor, é amor O outro funk é do Criador O funk surgiu Como a zampo que se parou Uma moto, uma tem bala Um passarão voou São Danilo, MC Escutaram a qualidade E eu canto o novo funk Um embalo embalado O funk é nota mil A galera aplaudiu O qual é se tu não viu O todo mundo conferiu Esse não contareou Certo é em Deus, Jesus Cristo É valor, é amor O funk é do Criador Cantando o funk, meu irmão Sou mestre de exposição Eu, MC, Fabinho Encontrado no refrão O corpo já se soltou O embalo já remou Concretizando minha razão Nós somos o Criador O funk é nota mil A galera aplaudiu O qual é se tu não viu O todo mundo conferiu O que é se não contareou Certo é em Deus, Jesus Cristo É valor, é amor O funk é do Criador É mais um pouco cansado A alma pode ir batando Mas Danilo e Fabinho Humildemente cantando Depois de erguer as mãos E agradecerá o Senhor Nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo O que é o nosso amigo A galera aplaudiu O qual é se tu não viu O todo mundo conferiu O que é se não contareou Certo é em Deus, Jesus Cristo É valor, é amor O funk é do Criador Eu vou te mandar o sol Com o quebrador, as mãos faladas Deixa abraço pras gatinhas E toda rapaziada O meu amor pode formar Com o embalo, embala Quem manda? PNH, Tchapua, Foturuá Salva, Fora, Nova, Cita Cicabeia, I.L.G. Marapé, Vila, São Jorge CDC e UCP São Beto, Vila, Progresso Fontona e o Pacheco Tancredo e Cruzilhada Chamabaia e o Beco Maqueta, Cota, 200 Pitaru e o Jaú Margarida e o 70 40 e Zona Sul O mês de B eu já falei E o novo eu mandei As quebradas fortalecem E nós que damos as leis Fazemos também A galera Aplaudiu Qual é esse que tu não viu Tô todo mundo conferiu E não portaria Certo é em Deus Jesus Cristo Eleva o novo emor O funk é do Criador Eu só se lembro, eu tô bebendo Dizendo para vocês O sistema é maneiro Então cante outra vez Eu nasci dos do Borel O bonde que vai quebrar Ernesto é humildade complexa Tu vem me dar Porque anota mil A galera pra audi A liberdade anota mil Quem saiu a Deus pediu Eu quis ser da boa mil E com certeza nem me viu Esse funk explodiu Quem ouviu voltou e ouviu Rema do Remo Rema, 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 Remador Alô Ponteiro Temos obstáculos a ser concluídos Totalmente detonados Todos unidos Jamais serão vencidos Tentando ocupar um espaço dividido Não somos maiorais Não julgamos ninguém A tenta não leva nada Amigo, pense bem O certo é ser humilde Em qualquer momento Sem levar desafor Isso não está por dentro Esperto é aquele que se adianta Contrariando a mente de todos pilantra Eu porque eu sei És um anotação Honrando sua nação Num clima divinal Sando sinceros De alguns eu tenho dó Se julgam os maiorais e querem ser o melhor Mas 100% Agradecemos a Deus Por proteger nossas famílias E alguns amigos meus O sonho de todos É ver o funk subir Fazendo vários castelos Pra ele não cair Estão dizendo aí Que o mundo vai acabar Antes disso acontecer Funk em primeiro lugar Tu tá ligado Tu tá ligado O terror não já era É o Danilo e Fabinho Incluindo as galerais Ser panqueiro eu sei És um anotação Honrando sua nação Num clima divinal Somos funkeiros É uma só família Passamos de noite Trisquezas e alegria Essas mensagens Cansamos de lembrar A esses caras sem mente Que só pensa em brigar É vários fatos Não só uma mulher Pensando que é malandro Não passa de uma né Ser panqueiro eu sei És um anotação Honrando sua nação Num clima divinal Ser panqueiro eu sei És um anotação Honrando sua nação Num clima divinal Algura realidade A nossa voz só tá No dia a dia Com os manos do bem Mano do meia-teis São rei-pipá chegou Vila-progresso Uma vacita Cê tem tanqueador Tainha e Estatão Sambaia e Tubarinhão Uma e Itajapu Feira e São João Feliz terraça Natal e Pica-pau México, 70 Reino e Pantanal Cê porque eu sei És um anotação Honrando sua nação Num clima divinal Seu panqueiro eu sei És um anotação Honrando sua nação Num clima divinal Um sol e dos fãs No black Fino veneno Que vai alombrar Somos genascidos Três estados e as praças Se bater de frente Com esse monstro descancar Quebra os ossos, branifica sua cara Pendeu! Estamos na terra, não fomos pro céu Os vermelhos indicam renascidos do borel Lá no plano 2, tem a barra paralela É claro meu amigo, na Ernesto é mó galera Se tu for lá pro fundo, leva o fumo e a leda Não podemos esquecer do beco da Batuba Continuação, comando P2 Vira a esquerda de um pouquinho e a P422 Oh amigo, pare de brigar Por favor, nem pense nisso, camarada Vê curtir os bailes com os manos ou com a sua namorada Eu vou pros bailes funk, pra se distrair Pra curtir uma gata, dançar e se divertir Só se liga, sangue bom, sai quente na reza, irmão O Danilo e Fabinho, tá segurando o refrão O terror é nós, quem mandamos somos nós A galera fez a festa, tudo em uma só voz Funk da favela, tô que tosse Se liga, lê, quando tu ouve, tu aumenta Nunca mais vai se esquecer Imbalo, remor, o funk é do criador Deus e o diabo, olha só quem nos chamou Esse novo funk vem chegando Na moral que prevaleça a humildade E destrua o maioral Nós temos um lema e a baixada tem uma voz Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nós temos um lema e a baixada tem uma voz Se Deus é por nós, quem será contra nós? Puxando o nosso bonde, vamos para o pano 4 Complexo, meu território, NH maior barato Mãe protetora, Nossa Senhora das Graças Que abençoa a capoeira e o paquinho das traças E da quadra velha, quando eu vejo eu tenho dó E a Rubens pra do Alves já passa do dominó Dois passos adiante, vem a curva do dragão Legalizando nesse bonde, o maluco sangue bom Dá licença, eu quero uma vida mais tranquila Por favor me esqueça, se caça, sai pra lá É uma nuvem preta que só vem para nos prejudicar Hoje em dia sangue bom, ninguém fica à toa Se tu for do que me colhe, quem não é cabelo afloa Rapaziada, na continuação tá lá Renascidos do borão, cruz vermelha das praça Só rola a bombinha, a tata e o meme Eu tô bolado na pracinha Louco de LSV E os becos da casinha, também posso afirmar É do lado da pracinha, bom lugar pra engatilhar E em cima da casinha, é três passos pra subir Se tu tem bagaço em cima, sai daqui e toca ali Nós temos um lema e a baixada tem uma voz Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos um lema e a baixada tem uma voz Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amizade, que Deus te proteja, te ilumine Quando tu vier pro baile e suas famílias A do Danilo, a do Fabinho e de todos da baixada O Deus chegou no baile, quase ninguém se ligou Complexo, está formado, onde é do criador? O baile é maior, legal, curte sem arrumar treta Acende o baseado, vai logo que eu tô careta Eu tô até meio ledo, todos pensam que eu tô bobo Só que eu tô muito louco, amigo, já veio o globo Consegui me divertir, vou embora na moral A noite é uma criança, tô no clima em autastral Oh, amigo Pare de brigar, por favor, nem pense nisso Camarada Vem curtir os bailes com os manos ou com a sua namorada Oh, 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 oh Oi, oh, oh, oh Vem Deus, valeu Valeu, valeu, valeu Falque de elite, só falqueiro já repeti Agora o meu palpite, o DJ que nem apetite Se puta de bombear, vai pro baile dançar Curtir o pancadão, ver a massa delirar Mas sem alguma teta, honrando só noção Vem pra curtir as gastas, pois funkeiro é tudo irmão Porque na minha quebrada, só tem camaradagem Nos bailes dos funkeiros, só coletividade Isso é bonito, isso nos arrepia Tudo modificando, conforme o dia a dia Agora queremos ver, quem é que vai vencer Quem ganha meus parabéns, sem perder não há de que É só juntar mais gente, e soltar o que não se guerra Com receitos de bexigas, que então vira o fera Cê sem destruir, zoar na moral Não chute o outro, que tu ganha um festival Agora o meu demente, paramos por aqui Danilo e Fabinho, já vão se despedir Pra quem nos elogia, vou ligar dos meus irmãos E quem não gosta da gente, sem discriminação Mandamos um abraço, para a baixada Não tem patifaria, somos lá do BNH A gente sofre do ovos, não tem onde morar Danilo e Fabinho, outro funk vai cantar Porque o funk da Baixadão, tem o seu valor Danilo e Fabinho, demorou mas atacou Funk não tá mil, igual esse tu não viu É funk que arrebenta e sacode o meu Brasil E clube de elite, sou funkeiro de arrebente Agora o meu palpite, DJ que nem a Pint Puta de bobeirão, fã do banho e dança Continuo o pancadão, ver a massa delirar Mas sem alguma treta, honrando sua noção Vem pra curtir as gatas, pois funkeiro é tudo irmão Porque na minha quebrada, só tem camaradagem Os bailes, os funkeiros, só coletividade Isso é bonito, isso não dá refriar Todo mundo ficando, conforme o dia a dia Agora queremos ver, quem é que vai vencer Quem ganhar, meus parabéns, quem perder não há de quem É só juntar uma gente, então só que tudo de guerra Com efeitos de vexiga, que então vira o fera Sem se destruir, sua namorada Não chute o outro, que tu ganha o festival Agora o multinante, paramos por aqui Danilo e Fabinho, já vão se despedir Tocando o elogio, jogado na limão E quem não gosta da gente, sem discriminação Mandamos um abraço para a baixada Não tem batifaria, somos lá do BNH A gente só feitou, alguns não queriam demorar Danilo e Fabinho, nosso funk vai cantar Porque o funk não apaixonou, tem o seu valor Danilo e Fabinho demorou, mas atracou Tudo começou no telegrama, sim Era uma dupla de funk, Danilo e Fabinho, MC Indicaram o endereço, vimos onde é Era um prédio, em frente à praia, uma tremenda mulher Assim, temos um expressão, uma relação Que não acabou Sabendo que vai ter que ser assim É um envolvimento que não vai ter fim Eu sei que você tem que dar do seu amor, que eu sou Eu tenho que ver com o sal do seu amor, que eu sei que você tem Eu sei que você tem que dar do seu amor, que eu sou Eu tenho que ver com o sal do seu amor, que eu sei que você tem A verdade tem seus outros bostos, você tem que compreender Nesse jogo um fogueiro entra pra ganhar, e não joga pra perder Esse jogo eu acho que não tem que ser assim, eu quero dar um pouco Para você encontrar a sua metade, tudo sofreu E os fluidos, fluindo nos erros da convivência que eu vou aprender Agora tem a minha conclusão, tudo sofreu em você Mudando esse clima tenso, vou vivendo por emoções Eu vou escrever dentro de você, que eu vou talentо Só me Roberto Eu sei que você tem que dar do seu amor, que eu sou Eu sei que você tem Eu creio que fui pensado do seu amor, eu sei que você tem Eu creio que fui pensado do seu amor, que eu sou Eu sei que você tem A história da vida você vai aprender Porque um amor sincero vai reconhecer Então depois de conhecer você vai ceder Vai voltar pra colher, vai usufruir e depois crescer Amores que são vestimentais sempre vêm É certo cair do cavalo que sou refém Tudo começou num telegrama assim Era uma dupla de funk, Daniel e Fabinho em si Indicaram o endereço, vimos aonde é Era um prédio em frente à praia, uma tremenda mulher Assim, queramos ter só uma relação que não acabou Sabendo que vai ter que ser assim É um envolvimento que não vai ter fim Eu sei que você tem que dar do seu amor, que Deus sou refém Eu creio que eu tenho só do seu amor, eu sei que você tem Sei que você tem que dar do seu amor, que eu sou um revan Eu creio que eu tenho só do seu amor, eu sei que você tem Fica bem, se eu não sou de voz, você tem que compreender Esse jogo bom porque não entra pra ganhar e não joga pra perder Esse jogo acha que não tem que ser assim, é que eu dou um pulso Para você encontrar a sua metade, tudo fruídeo Construindo nos erros da convivência que eu vou aprender Agora eu tenho a minha conclusão sem você É, não vivo sem você, gata Não vivo sem você Eu tô que tô, tô que tô legal Uh, demorou entrindo no ponte do mal Eu tô que tô, tô que tô legal Uh, demorou entrindo no ponte do mal Como é que eu não lembrei do ponte dos irmãos? É o bonde do maluco que é pra fora no salão Uh, puxando o bonde, hoje fazendo a maior zoeira Galeras na baixada sacodem a noite inteira Estou que tô no bonde e pra mim tá radical Os banqueiros tá maluco, então isso é o final Uh, vai sacudir, devê, demorou pra explodir Danilo e Fabinho, tá aqui, tá é MC, oi Eu tô que tô, tô que tô legal Uh, demorou entrindo no ponte do mal Eu tô que tô, tô que tô legal Uh, demorou entrindo no ponte do mal O bonde dos malucos vem puxando pra vocês Pra trás, galera, sangue bom, agora chegou sua vez Uh, eu vou pra lá, os malucos proceder Galera lá da PGF, VL, ADC Morro da divisa que só mora sangue bom Quem tem, tem, aê, mas dois vem a pé de barracão Uh, só sangue bom, quem que não pode faltar É os manos da quebrada, tipo é o PNH Chamam na boa, nó nova, síntria, alemoa Sabuó, o São Pento, que também não estão à toa Uh, para, para, lá, São João, o Maitá Marapé, a seu DC, que também se amambaiá Bonde do mal, tratas, curva ou enxaparral Corro do pontona e também tiro na pau Se você é funkeiro, não pode desanimar Eu por esse bonde, que é que a balacão Quero ouvir Tô que tô, tô que tô legal Uh, demorou, entrando no ponte do mal É, eu tô que tô, tô que tô legal Uh, demorou, entrando no ponte do mal O nome é que eu não lembrei Do bonde dos irmãos É o bonde dos malucos, cantam agora no salão Puxando o bonde, oi fazendo a maior zoeira Galeras na baixada, se rodem a noite inteira Tô que tô no bonde, e pra mim tá radical Os banqueiros tão malucos, damos, é um sinal Uh, vai sacudir, demorou pra explodir Danilo, vai bem Eu tô que tô, tô que tô legal Uh, demorou, entrando no ponte do mal Eu tô que tô, tô que tô legal Uh, demorou, entrando no ponte do mal É, eu tô que tô, tô que tô legal Uh, demorou, entrando no ponte do mal Eu, eu tô que tô, tô que tô legal Demorou entre tudo um bonde do mal Tribunal Funk Ah, pra nós teus tratar É maior, vai ser Ah, pra nós teus tratar É maior, é maior, vai ser 10 minutos, 10 segundos O tanque pariu Embarcamos agora Rumo ao ano 2000 10 minutos, 10 segundos O tanque pariu Embarcamos agora Rumo ao ano 2000 Embarcamos agora 10 minutos, 10 segundos É maior, 10 minutos, 10 segundos É maior, 10 minutos, 10 segundos O tanque pariu É maior, vai ser Olha, 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 olha as gatinhas Que é caça a passarinha Elas querem rolinha E os gatos querem bombar Olha, olha as gatinhas Que é caça a passarinha Elas querem rolinha E os gatos querem bombar Ah, pra nós teus tratar É maior, vai ser Ah, pra nós teus tratar É maior, é maior, vai ser 10 minutos, 10 minutos, 10 segundos O tanque pariu Embarcamos agora Rumo ao ano 2000 Embarque, 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 embarque Embarcamos agora 10 minutos, 10 segundos É maior, 10 minutos, 10 segundos É maior, 10 minutos, 10 segundos O tanque pariu É maior, vai ser Estoura o champanhe Tem que ser agora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Estoura o champanhe Tem que ser agora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora PNH acha pé quente PNH acha pé quente Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora Pega a gatinha, dá um rolê e se incorpora